Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje é sexta-feira. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Vamos começar mais um dia mais agradecendo ao Papai do Céu. Vamos fechar nossos olhinhos e juntar nossas mãozinhas. Vamos fazer a nossa oração. Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa a minha família, os meus amiguinhos, a minha escola e as minhas tiras. Amém! Ela é uma casinha e precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha. Com a água da salvação, está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso pelado, parede de um quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 tindom, tindom. Vamos começar mais uma atividade para a ficha de aprendizagem. Então você vai apertar a pause, vai pegar seu estojo com o lápis, com a borracha. Atividade em folha e quando voltar você aperta a play que a gente vai começar, tá bom? Vamos lá, que a Tielena está aguardando. Pegar os materiais, vocês pegaram a atividade para a ficha de aprendizagem que tem lá escrito em cima da atividade. Então vamos começar. A atividade diz o seguinte, circule o número que indica a quantidade de figuras de cada grupo. Tem uns grupos, então cada grupo tem uma quantidade. Você vai contar um, dois, três, três, então você vai circular o número que você contou aí a quantidade e deu. Então preste atenção para não circular o número errado, tá bom, meu amor? Vamos para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte, conte quantos dedinhos estão levantados e anote. Tem as mãozinhas e está com os dedinhos levantados, tá bom? Então você vai contar e vai registrar aí embaixo. Só que a Tielena precisa muito que um adulto que esteja com você fazendo atividade filme, manda lá no grupo do jardim, que a Tielena quer ver como é que está o seu aprendizado. Se você está conseguindo contar sozinho, se você está conseguindo fazer o número sozinho, então a Tielena precisa muito dar uma olhadinha, tá bom? Então preste atenção quando eu vou contar os dedinhos. Vamos continuar. Vamos para a última questão. Nessa última questão, a gente trabalhou sobre cédulas, foi dinheiro. Então vamos lá. Relacione cada conjunto com o respectivo numeral das cédulas abaixo. Cada cédula tem um número. Na letra A, a cédula de R$12,00, na letra B, de R$5,00, na letra C, de R$10,00. Do outro lado tem os conjuntos e você vai contar e vai ligar para o numeral que deu lá no conjunto, tá bom? O que tem na cédula, preste atenção. Essa foi a nossa atividade para a ficha de aprendizagem. Não esqueça de fazer o vídeo da questão lá dos dedinhos, que a tia quer ver muito se você está reconhecendo os números, se você está conseguindo contar sozinho. E uma foto da atividade, tá bom? Lá no grupo do jardim, não esquece de mandar. Na nossa tarefinha de artes, a gente vai usar a nossa criatividade e vamos caprichar no colorido. Mas, o sol, ele aparece pelo dia ou a noite? Vocês sabem? Pelo dia. Muito bem. E o sol? Qual é a cor do sol? É azul? É vermelho? É amarelo? Amarelo. Amarelo. Muito bem. O sol? Amarelo. Amarelo. Começa com a letrinha A. Amarelo. Muito bem. E qual é a forma geométrica do sol? Ele tem a forma de triângulo, quadrado, retângulo ou círculo? Qual é a forma do sol? E aí, vocês sabem? É um círculo. Muito bem. A forma geométrica do sol é um círculo. Então, a gente já sabe que o sol aparece pelo dia, que a cor dele é amarelo e ele tem a forma geométrica de um círculo. Muito bem. Agora, vamos fazer a nossa tarefinha. Vamos caprichar no colorido. Vamos fazer esse sol bem bonito. Que a Tia Lani quer ver lá no grupo depois, tá bom? Então, você vai apertar pause. Vai pegar atividade em folha, fósforo, pede a mamãe, cola, lápis de cor. Quando voltar, você aperta play pra gente começar a nossa tarefinha, tá bom? Vamos lá. Pegaram a tarefinha? Vamos começar fazendo artes, tá bom? Vamos lá. Pinte o sol de amarelo e cole canudos ou palitos de fósforo para formar os raios. Então, você vai caprichar no colorido de que cor é o sol, amarelo e os raios vai ser os palitinhos de fósforo, tá bom? Se você tiver canudo, tudo bem. Se não, a Tia pediu mais caixinha de fósforo que a mamãe tem em casa, fósforo. Então, pegue lá, passa colinha, cola, capricha no colorido, capricha na sua criatividade. Manda lá no grupo que a Tia Lani quer dar uma olhadinha, tá bom? Depois, você fazer atividade de artes. Vamos fazer a nossa última atividade que vai ser sobre o nome. Então, você vai apertar pause, vai pegar atividade em folha. O seu estojo. E quando voltar, você aperta play pra gente continuar a nossa aulinha de hoje. Vamos começar a nossa tarefinha? Vamos lá. Quantas letras? A Magali está escrevendo as letras do nosso alfabeto no quadro. Vamos circular no quadro de baixo apenas as letras que aparecem em seu nome. Então, você vai circular. Onde a Magali fez o alfabeto, as letrinhas do seu nome. Depois, vai fazer o seu lindo nome, tá bom? Capricha na tarefinha que a Tia Lani quer ver. Se não gostaram da aulinha de hoje, beijos da Tia. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, meus amores.